Música Muito bom dia meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal Direto dessa vista linda, que eu vou mostrar agora pra vocês E no meio de toda essa bagunça das minhas malas Gente, é difícil, tá? É difícil E é primeiro dia também, então tô pegando ritmo ainda Aqui durmo eu, aqui dorme a minha amiga E aqui dorme mais a minha outra colega Ju, de quarto Somos três no mesmo quarto E eu quero mostrar esse primeiro vídeo aí de Almirante da Mandaré Primeiro dia de Almirante da Mandaré aqui no canal Gente, isso aqui é a minha amiga Isa E a gente tá descendo o café da manhã agora E aí eu vou tentar mostrar um pouquinho de todo esse primeiro dia Aqui na base pra vocês, tá? Pra vocês se sentirem mais pertinho também E esse aqui foi o café da manhã, gente, ó É um zinho, um zinho E um zinho preto Agora a gente tá na sala de aula Pra primeira aula Gente, vem essa mochilinha aqui, ó Que linda Tem umas coisinhas aqui dentro que eu vou mostrar agora E a mochilinha aqui, tá colocando uma madeira de tudo de um público Então, os brilhos, vocês precisarem comprar E se quiserem... Tô chegando da passeada pelo... Pelo... Não sei Pela base É, pela base Essa aqui é a Tata que eu não mostrei pra vocês ainda Estamos mega cansados A gente tá chegando pra lançar agora Mega cansados Aqui é o lugar de almoço, gente Após almoço a gente tá indo Num lugarzinho aqui comprar papelaria Essa aqui é a minha amiga Jayane Esse aqui é o João? Opa É o João A gente tá indo comprar umas coisinhas que faltaram E, gente, eu não sei se eu tô estranhando aqui Mas tá um calor Tá? Eu tô caminhando, tô fazendo qualquer coisa Eu tô suando Coisa que eu não faço E tinha um povo lá atrás Mas não tem Tá dividido Então estamos indo E aqui é uma... E aqui é uma tia, gente É uma... É um lugarzinho Todo mundo fala com tudo aqui A gente tá chegando aqui pra fazer compra agora Encontrei o que eu precisava Que era o caderno de desenho Mas eu já tô maluca dentro dessa loja E tem muita coisa legal, gente Olha aqui, ó De decoração Não posso esquecer que agora não tem uma casa, né? Não moro mais sozinha Uma coisa linda Vou ver um preço bom aqui Gente, a gente chegou dos mercadinhos Daqui um pouquinho tem manutenção aqui E manutenção é pra ajudar a limpar Organizar a base A gente não sabe direito ainda Porque hoje é o primeiro dia Mas eu vou mostrar umas coisinhas Que eu comprei já E a gente tava conversando Que não dá de todo dia no mercado Não Porque a gente lembra de comprar coisa Que nem precisa comprar, né? Fica comprando coisa que nem precisa Enfim, deixa eu mostrar aqui O que eu comprei nesses mercadinhos aqui É um pouquinho distante do centro Que é onde a gente tá Então acaba que esses mercados Super, super As necessidades Assim, real mesmo Então comprei prendedor Pra gente lavar roupa E aí eu comprei Com minha colega de quarto Sabão e pó e amaciante Super da vontade, né? Eu comprei um caderno aqui Que a gente precisa fazer um Eu acho que é anuário que chama É? Não? Memorial E que a gente vai escrever Vai pintar e tal Aí eu trouxe esse aqui Que ele é uma parte lisa É uma parte pra escrever Comprei isso aqui Que eu não precisava Mas comprei E aí eu comprei essas coisinhas Que eu não tinha aqui Mais uns lanchinhos Pra comer entre uma refeição e outra Pós-manutenção, ó O líder mandou vir Uma limonada suíça pra cá E a gente vai Tomar bem geladinho Porque tá um calor aqui Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto